A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, a Operação e Dependência 2023 nas rodovias federais que cortam o estado do Tocantins. A Operação e Dependência realizada pela Polícia Rodoviária nas BRs que cortam o estado do Tocantins tem o objetivo de realizar policiamento e fiscalizações que vão garantir a fluidez do trânsito nas rodovias durante este feriado. A operação se encerra no próximo domingo, dia 10 de setembro, às 23h59. Por se tratar de um feriado prolongado, consequentemente haverá um aumento do fluxo de pessoas e veículos. E aí, dessa forma, as equipes PRFs estarão sendo direcionadas para pontos estratégicos com o objetivo de reduzir a violência no trânsito. A Operação e Dependência do Brasil 2023 tem como objetivo também combater infrações de trânsito geradoras de acidente, como, por exemplo, a embriaguez ao volante, excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas e outras infrações que, historicamente, possuem um alto índice de letalidade. E aí, dessa forma, a PRF vem trazer dicas e orientações para que o usuário consiga reduzir os riscos de acidentes nas rodovias. Portanto, antes mesmo de viajar, certifique-se de que toda a documentação esteja em dia. Verifique também a presença e o bom funcionamento dos equipamentos obrigatórios, checando ali as condições físicas dos pneus do estepe e verificando os sistemas de freios e iluminação do seu veículo. É importante também programar sua viagem com pontos de parada e descanso. Já durante a viagem, use o centro de segurança, não só para o condutor, mas para todos os ocupantes do veículo. Então, respeite o limite de velocidade e as placas de sinalização. Se for realizar uma ultrapassagem, verifique se a sinalização te permite fazer essa manobra. E você pode constatar isso verificando se existe a linha amarela tracejada ou seccionada. E também é importante observar se há espaço, tempo e visibilidade suficientes para realizar essa manobra com segurança. Se for dirigir, não faça a ingestão de bebida alcoólica. A PRF está à disposição, por meio do número 191, para comunicados de acidentes, denúncias e informações. A ligação é gratuita e funciona em 24 horas em todo o país. Também estão previstos operações temáticas e comandos especializados nas áreas de alcoolemia, uso de cinto de segurança e cadeirinha, manuseio de celular na direção de veículos, ultrapassagens em local proibido, velocidade incompatível, excesso de peso, equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e documentação. Durante o feriado, não haverá restrição de tráfego para veículos de cargas nas rodovias federais tucantinenses. De acordo com a concessionária que administra o trecho da BR-153 entre Anápolis e Talismã, os dois dias mais movimentados no feriado prolongado no estado será quinta-feira, dia 7 de setembro, que tem a previsão de passar 13.499 veículos e o domingo, dia 10 de setembro, com números estimados em 14.898. No Tocantins, o volume total previsto para o feriado é de 49.429, o que representa um aumento de 16% do fluxo de veículos que devem passar pela BR.